Que raios é isso? E o pior é Toy Story 5 Nem existe o Toy Story 5 Nem existe o Toy Story 5 Os caras já tão brincando por Toy Story 5 E o pior é que nem existe O que raios é isso? Esse bando não tá tão ruim assim O problema está na embalagem que é Toy Story 5 Nem os caras não lançam Toy Story 5 Eles já tão tão velhos Já volto com a próxima cópia Aqui nós temos um conjunto de um Um pabugado mais que o outro Toy Story 4 Que não tá tão ruim assim Mas é A gente não consegue ver O que está escrito na outra embalagem Porque o Woody é gigantesco Já volto com a próxima cópia Não acho que não vai ter mais a próxima cópia não Aqui gente Temos mais uma cópia do Buzz Esse Buzz Não tem os braços Não tem uma cópia normal Vai ter mais de 11 minutos E a lei Não tem as metade do braço A cara dele parece um biscoito da Aquinas Vamos lá para o próximo mal Não aguento ver isso aqui não Raios é isso? Temos um Buzz E tiro coisas do Quartamento Fantástico E um outro aqui Que não tenho a mesma ideia que seja O Brigadour está aqui no brinquedo Eles vão ter um buzz do Toy Story E o Quartamento Fantástico E o Quartamento Fantástico É uma mesma ideia E o Careca Que faz a mesma ideia Aquele dia está estranho De Avengers Tem ninguém aqui no brinquedo Se fosse para o Buzz Ser um brinquedo Ajudar os Avengers Ia ser bom Mas não Vamos para o próximo aqui Eu não aguento ele até estar aqui não Meu Deus O que é isso? O Buzz está com a cara de medo Sabe o que isso parece? Que ele realmente está vivo? Sei lá Outro pacote dele caiu E ele deve ter visto tudo Sem contar que esse brinquedo Não se chama Toy Story 3 Ele se chama Toy Especial 3 De onde que ele ia ser a cara Esse especial? Eu não aguento aqui Eu não aguento mais a cara desse burro não Achei mais um Que ridículo esse Woody Tá bom Eu vou usar mais um Woody Do Garoto do Espaço Eu já mostrei esse daqui Eu acho Olha a cara desse Woody Olha o tamanho do braço dele Parece que ele Não é uma pessoa normal Parece que ele é o Woody da Academia Vamos para o próximo Colocaram o Space Boys Gente, é sem palavras Olha o cara do meio do Rex O outro é tipo normalzinho O primeiro, o terceiro que está normalzinho E o do meio está... Ele está tipo... Ah, está costumando a minha sorte Alguém Chegou para a... Chegou para a... Chegou para a gente Falou assim Esse Rex Tá bugado? Ah, já sei Uma pessoa Vou virar ele assim Ele tinha virado a cara dele Faz sentido que vocês estão ouvindo Vamos para o próximo Vamos para o próximo Mas não aguenta Eu vou deixar aqui não Apenas os brinquedos Tivessem vir Meu Deus Olha o que aconteceu Aconteceu A cabeça de batata Do filme Toy Story 4 Ou do 3 Ou do 2 Olha o que aconteceu Eles pegaram o Buzz E colocaram o seu cabeça de batata Vamos ver o Buzz Buzz de batata O cabeça de Orchee Vamos para o próximo Aqui nós temos mais um Buzz Só o problema Mais uma vez na caixa Está escrito Toy Story 4 Mas como não tem um fundo do Toy Story 4 A gente não precisa falar que ele é só Ele vai ser lançado antes do filme Vamos para o próximo logo Isso dá medo das suas criancinhas Se você for um adulto Olha a cara desse Buzz Esse é um Buzz bugadaço O Buzz bugado Me tiro daqui Me tiro daqui Eu estou vendo esse mundo O planeta Ali para o Marte Vamos para o próximo Aqui temos mais um Buzz Esse Buzz Não está tão bugado assim Está até bonitinho O problema está Na balagem Está escrito no Toy Story 3 Está escrito Toy Story 3 De onde que eles vão encontrar esse World Nem eu sei Vamos para o próximo Aqui temos um O Nude Magesse Que está em tratar Não tem um cavaleiro Ninguém é preciso Pouco plástico aqui Aqui está faltando plástico Aqui está bonito Aqui está faltando plástico Por que um Buzz cinza Um Buzz Um Buzz Buzz Banzo cinza Junto com o azul Banzo cinza Banzo cinza E azul é do mal Vamos para o próximo Talvez eles colocar no nome certo vamos pro próximo aqui nós temos um UD esse UD não tem cara de UD tem cara de Sérgio o pior que a cara do braço dele esqueceu de fazer plástico aqui tá bonito aqui tá fazendo plástico Sérgio a cara dele a roupa do UD é nada a ver olha a roupa dele olha a calça eles têm preguiça de fazer brinquedo que nem fizeram o círculo do boy no meio vamos pro próximo vamos acabar o vídeo mas tem mais cópia